Ainda em Brasília, o presidente Lula se reuniu com o colega paraguaio Santiago Penha, mas não houve acordo sobre a tarifa cobrada pela energia da usina hidrelétrica de Itaipu. Informações com Márcio Rocha. Apesar de reconhecer que existem divergências, os governos do Brasil e do Paraguai vão continuar discutindo a tarifa cobrada pela energia produzida na usina de Itaipu. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente paraguaio Santiago Penha se reuniram para discutir o assunto depois dos 50 anos de inauguração da hidrelétrica que fica na fronteira entre os dois países. Apesar de divergir sobre o tema, Lula afirmou que está disposto a encontrar uma solução conjunta com o país vizinho e que nos próximos dias uma nova reunião será realizada. E falou que o governo brasileiro tem muito interesse na solução para o impasse. Eu tenho muito interesse que isso seja feito o mais rápido possível e que a gente possa trabalhar para apresentar tanto ao Paraguai quanto ao Brasil uma solução definitiva de novas relações entre Paraguai e Brasil na gestão da nossa importante empresa Itaipu. E aí